Música Isso aí galera, vou dar uma acelerada aqui e ver o que a gente acha aí E nós vamos falando Show Simbora Deitar o cabelo aí pra casa Você tá doido mano 25 dias junto Aí o cara separa assim Já começa a sentir falta Quando o Claudio separou da gente Agora eu tô seguindo viaj sozinho Você sente falta aí da galera Mas é isso aí O Ed vai visitar as cataratas do Iguaçu Eu não vou Aí pra mim ficar esperando ele é embaçado Eu vou acelerar aqui pra casa Ver até onde a gente roda hoje aí Então vamos que vamos, vamos que vamos Que até em casa tem 1071 km aí Pra nós brincar um pouco Agora é carreira solo Eu e Judite Judite e eu Simbora Bora que bora galera Cascavel, Guarapuava e Curitiba Deitar o cabelo aqui Meu pneu tá careca Eu vou ver se eu rodo um pouco a noite aí Que aproveitar o clima mais frio Vou ver se eu consigo chegar em casa com esse pneu Simbora Galera, tô chegando aqui numa cidade chamada Lindo Oeste Lindo Oeste Tô pertinho, 40 km até lá Vou encontrar um camarada lá e vou dormir por lá Hoje e amanhã cedinho eu sigo pra casa Nada mais, nada menos do que o casal grude de intrude Geleia e Natalha Olha que coincidência Tão pertinho aqui de onde eu vou passar Aí o Geleia me chamou pra ir dormir lá onde ele tá Eu vou pra lá Ô Zê, bora que bora A motoca tá na reserva aqui Mas eu tenho um galão de 5 litros cheio aqui Da que eu trouxe da Argentina Só que eu tava querendo chegar lá, né Não queria parar agora não Mas eu vou ter que parar ali pra abastecer a moto Pelo menos eu despejei esse galão aqui no tanque Vacilei, eu tinha 3 mil pesos Dava pra ter entrado no Brasil com o tanque cheio, véi Só que nós deixou pra completar na última cidade Chegou lá e não tinha gasolina Faz parte Até tinha, mas tava muita fila Muita fila E eu e o parceiro tava Querendo atravessar logo pro Brasil Aí acabamos deixando pra lá Mas faz parte Vamos embora Aí galera, ó Uma coisa boa que aconteceu no Paraná Os pedágios aqui tá tudo liberado, viu Ó, passagem livre até a nova concessão Nem carro, nem moto, nem ninguém tá pagando pedágios aqui Pose Tá tudo liberado, meu patrão Tudo liberado Tudo liberado, viu Tudo liberado, viu Simbora, simbora Aí galera, ó Abasteci a neguinha lá em posadas, mano Na Argentina Veio pedir reserva bem ali Aí pra não ficar no prego Eu vou despejar a gasolina que tem aqui No galão No tanque É bom que elimina o peso Esse galãozinho aqui que o Francisco me deu É chique, viu É coisa de playboy Só a borrachinha aqui Que eu acho que eu não encaixei direito E ela cortou Acho que eu vou ter que fazer outra borracha pra cá Vamos ver se vai vazar Mas acho que não vai não Esse galãozinho é muito top, velho É, tá vazando um pouquinho Porque a borrachinha rasgou Mas tá suave Coisinha pouca Última gasolinazinha aí Da Argentina Ainda bem que eu tive a ideia de encher esse galão Que se deixasse pra encher tudo lá na fronteira Ia me enferrar, né É isso aí, galera Despejei aqui a gasosa A borrachinha cortou, velho Agora eu vou acelerar Tô chegando ali já onde o pessoal tá Ui, caramba Acabou de rasgar agora Tem que fazer uma borrachinha pra pôr aqui depois Galãozinho é muito top, velho Com esse biquinho ali É fundamental Joga direto no tanque da moto Cinco litros aí, ó Que eu vou economizar Tava pagando dois e pouco na gasolina Lá na Argentina Aqui tá seis Vamos embora Olha, galera Aquele pôr do sol ali, ó Que coisa mais linda, velho Sensacional Olha só esse pôr do sol, galera Cê tá doido, amigão Coisa linda, velho Coisa linda Olha Rapaz, moço É, o privilégio de tá na estrada é isso, galera Apreciar um pôr do sol desse aqui, ó Não tem dinheiro que pague Meu Deus Tô até arrepiando aqui, velho Lindo demais Eu ia tirar uma foto Mas como o celular não é lá grande coisa Não vai sair bacana Então vou acelerar Vamos embora A melhor câmera ainda são os nossos olhos Aí, galera, ó Quem diria Cidade de Lindo Oeste Nunca tinha ouvido falar Bem-vindo a Lindo Oeste Cidadezinha pequena Da hora, hein A convite do parceiro Geléia Aí, do canal Geléia e Nath Tava pertinho Ele falou Vem pra cá, pô Falei, ah, então beleza Só queria dar uma adiantada mesmo Já adiantei mais de 100km já Vou dormir por cá Vou dormir por cá hoje E amanhã nós só com a bota Se Deus quiser Simbora, estamos chegando aqui Ô, meu parceiro Cheguei Isso aí E aí, meu amigo Beleza? Tudo bem? E aí, Geléia Dá hora, irmão? Show Deixa eu desligar esse trem aqui É isso aí, galera Estamos de partida aqui Passei a... Pousei ontem por aqui Com o Geléia A Natália Ficamos na casa da... Prima, né? Do Geléia? Prima Estela A prima Estela Do Geléia Ficamos aqui na casa dela Muito obrigado por tudo aí Mais uma vez E agora a gente vai seguir Viagem aí, galera Vamos voar com eles ali Até Cascavel De lá eu sigo pra casa Obrigado, Estela Tchau, tchau Obrigado Amém Primeira vez aí na vida Rodando um pouco aí Com o nosso amigo Geléia E o Luri Eles estão indo Pra uma longa aventura aí, galera Vão rodar meio mundo de lugar aí Até sair lá em Manaus de novo E eu vou devagar, devagarote aqui Pra sair na minha casa aí Se Deus quiser Vamos ver até onde a gente chega hoje aí Talvez eu pare ali por Curitiba Não sei Vamos ver aí O Geléia tava na poposa Agora tá de intrude Ele falou que é o casal Grude de intrude Da hora, mano Vê se ele não vê aí Em sangue bom pra caral Esse Geléia, viu, véi Desculpa a palavra aí Pode ir, pode ir Seu Luri Segue nós aí No YouTube também Se você não é inscrito No canal, galera Se inscreve Pra ficar por dentro De tudo que rolou Nessa aventura aí De fã pelo mundo No Ushuaia Tamo quase na reta final Quase na reta final Graças a Deus Eu, Judite Judite e eu E vamo que vamo Vamo que vamo Devagar, devagarote Pra não derramar água do corote Simbora